Olá, continuando aí a nossa teoria de polígonos nessa semana dos polígonos, a gente vai ver como calcular a soma dos ângulos internos de um polígono, ok? É uma fórmula, eu acho que você deve se lembrar dessa fórmula, quem nunca viu vai ver agora, eu vou fazer como se você não soubesse mesmo, mas é uma fórmula. E eu vou mostrar uma forma de calcular sem fórmula, ok? A ideia é a seguinte, a ideia é você lembrar quanto que dá a soma dos ângulos internos de um triângulo. Guardou do triângulo que é 180 graus? Então você consegue descobrir de qualquer polígono. Aqui eu coloquei até o octógono, pode ver, aqui é um quadrilátero, aqui é um pentágono, aqui é um hexágono e aqui é um octógono, né? E até esses três aqui são regulares, mas não precisa ser regulares, lados e ângulos iguais. Esse aqui, por exemplo, já não é, né? A ideia é a seguinte, você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180? Da hora! Então você vai saber os outros, olha como. Em cada um deles, você vai escolher um vértice e a partir desse vértice você vai traçar diagonais. Assim, ó, então eu escolho esse vértice aqui e a partir desse vértice eu traço diagonais. Como o quadrilátero, ele possui poucas diagonais, ó, desse vértice aqui, eu só vou traçar uma diagonal só, né? Não dá pra ir pra cá e não dá pra ir pra cá, então é só essa mesmo. Dessa forma, ó, eu dividi em dois triângulos, entendeu? Quanto que é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Não é 180? Então, a soma dos ângulos internos do quadrilátero, ó, coloquei um 4 aqui, será duas vezes a soma dos ângulos internos de um triângulo. Vou repetir o raciocínio. Você dividiu em triângulos, conta os triângulos, não são dois? Então, duas vezes 180. Olha lá, vai dar os 360 graus. Ah, Val, por que que dá certo? Olha, por que, olha por que, aqui a soma desses ângulos roxos vai dar 180. A soma desses ângulos verdes vai dar 180, que são dos dois triângulos que eu separei. Só que esse verde e esse roxo já é o interno, ó, né? E esses dois, aqui o verde com o roxo, é esse interno do quadrilátero. E esse aqui também, então, somando tudo, 180. E desse jeito, você pode matar qualquer aí, qualquer questão que peça pra você soma dos ângulos internos. Quer ver, ó, fico olhando. Ó o pentágono, aqui desse vértice, eu vou traçar diagonais. Então, uma pra cá e uma pra cá. Pra cá não pode, pra cá não pode. Então, eu separo em um, dois, três triângulos. Ah, então a soma dos ângulos internos de um pentágono será 3 vezes 180 graus. Três triângulos. Três triângulos vai dar 540 graus. Feito? Vamos lá, vamos pegar esse aqui agora. Esse aqui é um hexágono regular. Eu vou escolher agora esse vértice, ó. Desse vértice, eu traço diagonais. Já tá vendo quantos triângulos a gente vai separar, ó. Olha aí. Agora são um, dois, três, quatro triângulos, ó. Então, soma dos ângulos internos de um hexágono vai ser 4 vezes 180. Então, por fim, vai dar 720 graus. Agora, o octógono. Aí, a placa de pare que eu mostrei pra você. O octógono, ele vai ser dividido em quantos triângulos? Você já consegue ver um padrão aí? Porque imagina, né? Se o polígono tiver 25 lados, e aí? Você vai ter que ficar desenhando e dividindo em triângulos. Tem um padrão. Então, observe o padrão pra gente, sem desenhar, a gente conseguir descobrir quantos triângulos vão ter ali, ó. Quer ver, ó? Olha o padrão. Aqui eram quatro lados, não eram? Aqui quatro. A gente conseguiu dois triângulos, ó. Aqui eram cinco lados. A gente conseguiu três triângulos. Olha lá. E aqui seis. Virou quatro. Ah, então, no octógono, que são oito lados, a gente vai conseguir, ó lá, ó, ó, seis triângulos, certo? É sempre menos dois. Hum, que legal. Não, seis vezes zero, seis vezes oito, quarenta e oito, vai quatro, mil e oitenta graus. Quer ver, ó? Ficou olhando, ficou olhando. Vou provar pra você, ó. Dessa diagonal aqui, a gente, desse vértice, a gente traça essa diagonal. Depois pra cá, depois pra cá, pra cá e pra cá. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis triângulos, feito? Então, seis. É sempre menos dois. Você guardou isso? Que é sempre menos dois. Então, fala pra mim a soma dos ângulos internos de um icoságono. Olha lá, ó, icoságono. Tem que guardar o nome. Como eu disse no primeiro vídeo, icoságono. 20, 20, tira dois, 18. Então, soma dos ângulos internos do icoságono são 18 triângulos. 180, soma dos ângulos internos do icoságono. 18, 18 dá 324. Com zero, 3.240 graus, beleza? Você acabou de decorar uma fórmula, que é esta. Soma dos ângulos internos de qualquer polígono. A gente vai fazer o número de lados, como você viu, menos dois, não é? Como a gente tá generalizando, vai ficar N menos dois vezes 180. 180 aqui, soma dos ângulos internos do triângulo. Quantidade de triângulos vezes 180. Fechou? Essa é a fórmula. Acabou de guardar. Sussa? Vamos passar pro próximo vídeo, ó. Ele vai ser indicado aí na tela final pra calcular a quantidade de diagonais de um polígono. Vamos lá! Vamos lá!